Bom dia gente, hoje eu estou aqui com a minha paciente Edi Lamar, que é uma paciente muito gentil, está em tratamento conosco, ela tem um reconhecimento muito grande pelo nosso trabalho e como forma de agradecimento, eu estou fazendo uma doação, estou oferecendo para a Edi o Atlas de Tomatologia, para que ela possa curtir, compartilhar e usar da melhor forma possível. Edi, eu agradeço bastante o teu carinho, a tua atenção e o seu reconhecimento pelo nosso trabalho, que é um trabalho bastante árduo, difícil na odontologia. São pacientes como essa que fazem com que a gente tenha mais e mais vontade de aprender e ensinar sempre. Muito obrigada Edi pelo seu carinho, receba com bastante amor e dedicação essa obra que foi feita com muitos anos de trabalho e um carinho extremo e um amor intenso pela estomatologia. Espero que você goste. Muito obrigada doutora, me desculpe a minha afonia, mas eu me sinto muito lisonjeada, emocionada. Obrigada. Muito carinho da parte de vocês e eu só tenho a agradecer por todo o atendimento humanizado pelo trabalho de altíssimo padrão, de altíssima qualidade, pela dedicação dos senhores. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada gente, não desistam da odontologia, façam sempre dela uma profissão mais e mais valorizada. Um grande beijo.